Música 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 Galera, não vamos baixar não Joga a mão pra cima que a baile tá sincera Música 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 FLT Nunca te vi na pista Sinceramente truta não vem corta minha brisa Você é o que? Nome de jogo Mas sinceramente seu talento é muito pouco Não sei ser doisversos Não sei ser trinta segundo Mas pode ir pra moleque ou os dois vai virar defunto Ae, não tenho medo então pode ir pa Esses dois mano em fruto pode ir pa como vem fritar Eu vou bater de frente, vou dar o meu melhor Não é porque cês é mano que eu vou ter dó O bagulho é louco, então vai se fuder Cê pode ir pra que hoje eu vim é louco pra vencer E é bocas ideia, quem desacreditou Pode ir pra que hoje na aldeia eu representei Yeah, yeah! Bem geral, bem geral, bem geral Wow, 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 wow Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso daqui pra mim é comum Fazendo rima sabe que agora eu mato é dois por um Faz favor, maluco, eu sigo com a fé Os dois vai virar de fundo, porque você já é Na rua fora dessa porra Da onde que cê veio, faz favor, cê veio da masmorra Fazendo rima, o papo não é torto O bolo de pote seu hoje é feito com seu corpo É desse jeito que agora eu vou fazendo É desse jeito que agora cê vai tremendo Não me conhece das pistas, cê não empata Roosevelt toda quarta, você não arruma nada Volta pra Roma, se eu faço isso agora cê vai pra lona É isso, o bolo de pote é assim que o brigadeiro é ruim Então vem geral, vem Daquela forma, ó Daquela forma, ó Cê vai usar o corpo dela em meu saco do codro Obrigado Jessiquinha, nós não aceita carne podre Aê, sabe que agora eu já vou rimando Sabe que é rima, já tô articulando Quem é você pra falar de respeito Se a responsa da rima cê não carrega direito Aê, você sabe que esse é o conceito Calma que cê vai tomar aula pro primo preto Mano, calma lá que você vai apanhar Fazendo rima agora, vou ter que articular Sabe por quê? Aqui não é óbvio Nós é morto mesmo, sociedade dos poetas mortos Aê Isso mesmo E o bolo de pote vai virando E eu não vou no veneno Fale até de poeta Cê sabe até nitite Acho que você tem doença Simpa, risite Aê, cê sabe que rima no tranquilão Poesia de rima Eu trago um platão E cê não entendeu Por que cê toma tombo O fló pra escovar Cê quer o quê? Plata ou plomo? Aê E me disse pra te dizer Jéssiquinha mais aleatória Que o Ronaldinho dos rolê Aê Não soube nem o que tá fazendo Rima agora Aqui cê tá perdendo Perde porque cê é ruim Porque cê é zero ela Perde e é por mérito E você fala que foi panela Pelo amor de Deus Vai aprender a rimar seu lixo E o bolo de pote é suco Vem geral, vem geral, vem geral Aê, aê Pode pá, pode pá Você não aceita carne podre Quando cê faz bolo de pote Fazendo rima truta Aqui cê é um loki Cê faz favor Que em você Nós já pisa Não aceita carne pobre Mas quem faz é carniça Cê faz favor Pra mim é só remix E verdade pra você É só série da Netflix Cê faz favor Aqui cê não esqueça Se cê é o carniça Hoje enrola sua cabeça Porra É desse jeito eu tô fazendo Na base vai tremendo Eu conto com a minha fé Cê sabe que agora deu migué Fazendo rima Você sabe que você não fica no meu pé Maluco Você não tem proceder Não tem dentro dos ilusões Cê acha que cê vai fazer o quê? Falou que eu sou feia O importante é o que tá dentro Que adianta ser bonito Se não tem nenhum argumento Mostra o meu talento Então pode pá Um seu dois a zero Hoje você vai apanhar Se foi no seu lugar Vocês resolvem pôr no cu Vocês no MC Pra mim cês é só um MC comum Venho me diminuindo Me diminuindo Corre Eu sou sete anos de hip hop Cada um na sua caminhada O bagulho é louco E cês não arrumam nada Se eu perder Eu saio de cabeça seguida Porque eu sei que na porra da aldeia Eu doei Pelo rap Volta certo por ordem de rima Barulho para as rimas de Jessiquinha Flp Yongui Temos então Yongui e FLP pra um bate e volta Palmas pra Jessiquinha, família, por favor Joga a mão pra cima Quem quer ver a desgraceira Acontecer aqui agora Os caras é a mínima aqui Mas que é minha discórdia Rua 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 Falou da Netflix Cê é o rimador pior da sua espécie É só na Netflix que cê é assassino em série Aê E mano não convém Paga de malandrão Segura sua síndrome de Superman Eu falei da Netflix Eu falei da Netflix porque eu sou cria Enquanto eu sou irmandade você é sintonia Faz favor, ele sintonia Se eu tô na frente você ramela no microfone Então, demorou que você tá panguando Pegar o seu Armex, seu trouxa e sai andando Aê Cê é maldade, cê é feroz Ele que é o sintonia Sai gritando quem tá é nóis Vou pegar e sai andando Cê não pisa Irmão Bafo de carniça Não esquenta a marmita Faz favor Volta pra sua goma Se eu tô rimando Cê é fã da MC Loma Não sou não Sabe que eu sou sujeito homem Já comi marmita fria Hoje eu rimo no microfone Aê O que eu tô indo pra sua apanhar E mano agora você não pode enfrentar Cê já comeu a marmita fria Fazendo rima truta Você sabe que você não é meu guia Fazendo rima truta Eu vou te explicar Comi dog de 5 Você tava lá Eu tava lá E você é o desgraçado Falou dog de 5 na primeira a ser prensado Aê Sem maldade Cê não tenta Cê não é quebrada Perto da minha O dog é 2 e 50 Tá se vivendo Então tá suave Que eu vou rimando E esse maluco Agora eu vou amassando Eu sou prensado Mas não dá nada Se hoje eu tô prensado Você vai levar a brincada Pauça da batalha rapaziada Aê Terceiro round rapaziada Por quem começou Eu quero muito barulho e respeito Pra cima Jean Gui É Felipe É isso rapaziada Pra vocês Jean Gui Próxima fase Muito barulho pra ele É Felipe aí porra É Eu já quero papagula aqui do Négét Cacê Sabe de Jujuu Na merce de Spence Eles me vejam Mais o que...